E agora, segunda-feira, muita gente também querendo mudar de vida, nós temos uma oportunidade para você. Você que está aí em busca de uma oportunidade de trabalho, quem sabe você não encontre agora aqui no nosso Balcão de Empregos. Então, vamos conferir. Em São José do Rio Preto, total de vagas 714. Vendedor ou vendedora em diversas áreas, 42 vagas. Atendente em diversas áreas, 38 vagas. Auxiliar de limpeza, 34. Motorista em diversas áreas, 32 vagas. Auxiliar de produção em diversas áreas, 25. Estágios em diversas áreas, 23. Mecânico em diversas áreas, 19 vagas. Vendedor, marketing digital, 18 vagas. Auxiliar administrativo, 15 vagas. E motoboy são 10 vagas. Em Arassatuba, total de vagas, 420. Vendedor externo, 55. Vendedor, 21 vagas. Negociador, 20. Jovem aprendiz, 20. Motorista de caminhão, 20 vagas. Motorista carreteiro, 10 vagas. Ajudante geral, total de 10 vagas. Em Presidente Prudente, total de 180 vagas. Técnico motoboy, 20 vagas. Serralheiro mini montador, 10. Vendedor externo, 16. Motorista de transporte coletivo, 10 vagas. Auxiliar operacional, são 8. Vendedor, 8 vagas. E instrutor de musculação, 3 vagas. Anotou direitinho, né? Então agora é só acessar o balcão de empregos, fazer o seu cadastro aí na sua região. E pode ter certeza que a gente está aqui na torcida para que você consiga aquela colocação tão sonhada, viu? Nessa segunda-feira, começando bem essa semana. Tá bom? Tá bom?